Bom dia pessoal, tudo bem? O médico Estevam Barbosa da Cruz, de 28 anos, que estava internado há 13 dias no Centro de Terapia Intensiva da Santa Casa, aqui em Campo Grande, morreu no começo da noite de ontem. No dia 9 de abril, o médico foi vítima de um acidente doméstico envolvendo gás de cozinha, onde teve mais de 90% do corpo queimado. Estevam era formado em Medicina pela Unidep e era um dos coordenadores da Caravana da Saúde. E um adolescente de 17 anos morreu em um acidente de trânsito na madrugada de hoje, na Avenida Guaicuruz, aqui na capital. Segundo informações da Polícia Civil, o adolescente estava em uma bis que, após bater a roda no meio fio, arremessou o garoto a quase 15 metros. Ele usava capacete na hora do acidente, porém, com a força do impacto, ele morreu no local. Segundo o pai do jovem, ele teria pego a moto escondido após receber uma ligação. E na Vila Industrial, em Dourados, um homem de 34 anos morreu em um bar após ser apunhalado pelas costas. Segundo o boletim de ocorrência, a vítima foi surpreendida sem tempo de defesa. O autor, após ser perseguido e espancado por populares, foi encaminhado para um hospital, onde foi autuado em flagrante por homicídio. Por hoje é só, uma boa semana para você e a gente se vê amanhã. Até mais!